Levei o Mickey no dentista, ele tava com muita dor de dente, mas olha, achei essa médica na internet, ela é muito doida, ela não sabe o que fazer, e ela pegava todos os instrumentos e não sabia o que usar, e eu tava com medo porque ele tava com muita dor de dente, mas resolvi esperar mais um pouquinho, pra ver se saia alguma coisa, e aí ela começou a falar pra mim, que o caso dele era muito triste, e eu comecei a ficar com medo, porque na verdade eu achava que era só uma cara de balafine, e aí eu fiquei observando, e ela botava alguma coisa na boca dele, e até que ele ficou quietinho, ele não chorou não, ele ficou bem quietinho, esperando pra ver o que ia acontecer, e aí ela pegava uma coisa, pegava outra, ria, no meio dessa coisa, parecia brincadeira, mas não era brincadeira, era uma cara, e ela queria conversar comigo, e eu falava, doutora, não quero conversar, só quero que tire essa dor do meu filhinho, E eu resolvi observar, e ela ficava olhando, olhando e conversando, e parecia que tava brincando com os equipamentos, e aí eu perguntei pra ela, vai doer doutora? Vai, pelo menos ela era sincera, isso era bom, ai meu Deus, não tem anestesia não gente? Não. E aí eu pedi pra ela dar uma anestesia, porque ela parecia que tava brincando, gente, cês não tem ideia, e aí de repente, ela começou realmente a trabalhar, porque até agora parecia que ela tava brincando. Tá muito estranho isso aí. Gente, se ela for uma dentista de verdade, você deixa seu like, se ela for de mentira, você se inscreve, hein gente? Ela era bem enrolata, mas pelo menos ele colaborou, abriu bem a boca, pra ver o que tava acontecendo, e aí a gente descobriu, que acho que tinha uma cara. Ah, coitado! Que me deixava chateada, que eu ficava perguntando pra ela, doutora, tem alguma coisa? Doutora, tem cara? E ela simplesmente não respondia, gente. Eu tô passada, chocada. E ela pegava uma coisa, pegava outra, jogava água. Eu não sabia mais o que tava acontecendo, mas eu resolvi esperar, porque afinal ela sabia o que tava fazendo, né? Tenho certeza? O que eu fiquei mais impactada nisso tudo é que ele colaborou. Ele não deu um grito, ele não saiu da cadeira. Parecia que ele era um boneco. Ela não sabia o que fazer, gente. Parecia que ela não era dentista, mas... Tava lá na internet o anúncio dela, né? Dentista especialista em bonequinhos. Eu achei melhor investir. Mas, no todo, ela tratou o dente dele. Será? E a melhor parte foi quando ela falou. Acabei. Aí eu falei. Ufa, que bom. E o que era, doutora? E ela respondeu. Era uma cara de balafine. Por isso, gente, que é bom não comer muita balinha. Porque toda vez que come balinha e não escova o dente, pode dar cárie. É verdade. Afinal, ela falou que ia aplicar flor. Essa parte eu achei muito boa, porque protege os dentinhos, né? A gente tem que ir ao dentista pelo menos uma vez por ano. De preferência, de ser em seis meses. Aí sim, hein? Ei, doutora. Onde você tá indo? Ele ainda tá aqui. Ainda tem um negócio na boca dele. Quando eu perguntei se ele tava liberado, aí que veio a surpresa. Agora ele tá liberado, doutora? Não, meu Deus. Daqui a pouco ele vai chorar. Tá bem. E aí, gente? Quando eu olhei de pertinho, eu percebi que essa dentista era, na verdade, a Sofia na Lua. Aquela youtuber da nova geração que tá chegando aqui com vários vídeos muito bacanas dela e da irmãzinha dela. Vocês já assistem? Não? Então aproveita pra se inscrever aqui no canal, deixar seu like, que aqui tem muita diversão. E tem muita doideira também. Mas vocês vão gostar. Ela é divertida. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente.